Isso aqui é porque eu amei. Eu sou do time Shonda Rhimes. Sou seguidora da Shonda, sou Shonda Land. Acho ela um gênio, sensacional, maravilhosa na escalação dos atores, na trilha sonora, nos seriados que ela faz. Então, tenho tudo de bom. É a Shonda Rhimes, assim, dos que eu mais gosto. Grace Anatomy, eu sou totalmente viciada. E teve um papo agora na internet, de... A internet foi a loucura. Com a comparação de Larissa Manoela e da Camilla Lundeton, que é a que faz a Joe Wilson, no Grace Anatomy. Primeira coisa, tudo isso foi uma desculpa pra gente falar um pouquinho do Grace Anatomy, que tá com uma nova temporada. Eu não acho elas tão parecidas, não. Ela é mais velha, né? É. Não, assim, agora, nessa foto engraçada, eu achei. Quando eles falaram, assim, eu falei, gente, mano, não tem nada a ver. Mas nessa foto eu achei. Tanto que eu fiquei até na dúvida, qual é a Larissa? Ai, que legal você falar isso, então. Eu fiquei, é. Não sei se é porque eu sou viciada, sabe? Assim, mesmo, mesmo. Aliás, tem um episódio que tá no pause em casa pra volta. É, não. E você sabe que nessa 17ª temporada, tem uma expectativa, porque gravou-se uma cena da Meredith na praia, reencontrando um personagem, segundo eles, icônico, do programa. E um reencontro. Eu acho, na minha cabeça, em meio delírio, eu acho que ela vai ter um sonho com o... O Derek Shepard, que é o... Eu acho que ela tem um filho dela, que morreu no acidente. Mas que morreu. Eu só não fiquei tensa, assim, não é tensa? Curiosa demais, porque eu ainda falta um tempo pra eu chegar na temporada que tá de agora. Por quê? Ela pode sonhar, vai rolar uns flashbacks, e significa que a Shonda Rhimes, que é a dona da série, roteirista e tudo, ficou amiga de Patrick Dancy de novo, pra colocar ele. Mas não tem jeito do cara ressuscitar, né? Ainda mais das anos depois. Você jura? Você acha que existe essa chance? Ah, não sei. Série, eu já vi muita maluquice em série, né? Eu já vi muita maluquice. Eu acho que, no caso do Grey's Anatomy, que é uma série muito realista, ficaria esquisito. Sei lá, surgir até com um irmão gêmeo. Poderia ser um irmão gêmeo dele. Poderia ser um irmão gêmeo. Poderia, mas eu acho que ia ser esquisito. Eu prefiro acreditar que é um delírio, é um sonho, sei lá, que até que a Meredith morreu, e aí encontrou ele no paraíso. Esse foi ele também. Já todo mundo apostando que é ele. Mas eu não duvidaria, não, dessas reviravoltas loucas. Na verdade, o corpo que acharam, sei lá, não era dele. Então ela poderia criar uma artimanha lá, que a gente não faz ideia, e aquele doutor maravilhoso voltar à cena. Maravilhoso mesmo. Pra mim, do Mark Sloan, era mais bonito. Pra você que tá ouvindo pelo FM, fica a dica. Mais do que assistir as séries, dá uma olhada pra gente, sabe assim, a tal da mulher super poderosa, Shonda Rhimes. E eu acho muito legal que se você começa a assistir a primeira série que ela criou, teve outras coisas pequenas, mas a primeira série de sucesso, que foi o Grey's Anatomy, e começa a assistir outros grandes sucessos dela, como Scandal, entre outros, você vê a escalação dos atores, quem que ela escolheu e por quê. Adoro o que ela usa, por exemplo, tem uma música que chama Lovely Day, que ela ama, eu amo essa música. E ela coloca a mesma música em várias versões, dependendo do seriado. A Shonda é uma gigante. Queremos ainda trabalhar com Shonda Rhimes. Team Shonda aqui no Toma Pan. Eu acho. Bom, então, ou pelo menos entrevistar a Shonda.